Música Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que é possível converter a ação de fazer em perdas e danos em qualquer fase processual. Reafirmando jurisprudência já consolidada no STJ, os ministros da primeira turma do tribunal confirmaram que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido do titular do direito, em qualquer fase processual, quando verificada a impossibilidade de cumprimento da tutela específica. Na origem do caso, um homem ajuizou a ação de obrigação de fazer contra o Estado de Minas Gerais e dois municípios da região, porque ele precisava realizar um exame de ressonância nuclear magnética do coração. A liminar concedida pela Justiça não foi atendida e o homem teve que pagar pelo procedimento. Ele solicitou então que o pedido inicial para a realização do exame fosse alterado para ressarcimento do valor gasto. A sentença de primeiro grau foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no sentido de extinguir a ação sem resolução de mérito por considerar que o exame já havia sido realizado e que não havia pedido expresso na petição inicial para ressarcimento ou compensação. O caso chegou ao STJ e a relatora, ministra Regina Helena Costa, ponderou que a decisão sobre a efetiva necessidade de realização do exame, assim como a responsabilidade de cada um dos entes federativos nos fatos, exige análise das provas do processo, especialmente da perícia já realizada, o que não chegou a ser feito pelo Tribunal Mineiro. O colegiado seguiu que considerou a relatora e determinou o retorno do processo para a Corte Estadual para que os fatos sejam avaliados e para que a Justiça de Minas Gerais decida sobre o pedido de reparação financeira.